Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tuta Ribeiro, sou músico aqui no Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz de poder realizar um projeto como esse, reunindo músicos maravilhosos e muito mais do que músicos, amigos. Reunir amigos nesse tempo tão difícil para fazer uma música que a gente gosta tanto. A música Espinhos não é só uma música que a gente gosta porque é boa de ouvir, gostosa de ouvir ou porque tem uma história, mas é porque a mensagem dela é muito profunda. Eu não sou o arranjador dessa música, a Lírio Misael é o arranjador. Essa música é de um LP chamado Mão no Arado, lançado em 1985. E nesse momento de isolamento, momento que não podemos estar juntos, nós nos reunimos para fazer alguma coisa que gostamos muito. Fazer música é uma alegria, é um presente. E melhor do que fazer música é fazer música relevante, música que toca o nosso coração. Uma vez a Nilma me perguntou, cara, por que você conhece essas músicas todas? Como é que você conhece? Aí eu disse para ela, Nilma, eu estudava com as músicas do Logos. Era um verdadeiro estudo para a gente. Mas além da qualidade musical, nós sofriamos o impacto do Evangelho que era pregado nas letras daquelas canções. Músicas que até hoje me emocionam quando canto. Na estrada nós ouvíamos muitos testemunhos de pessoas que foram tocadas por essas canções. Pessoas que foram convertidas pelo Senhor através dessas canções. Líderes, pastores que foram chamados para o seminário por conta dessas canções. Líderes, famílias, pessoas que foram edificadas através desses íons. A nossa alegria é imensa. A minha gratidão por canções que todos nós conhecemos. Que todos nós temos sido abençoados no decorrer da nossa vida. A minha gratidão, a minha alegria. Que o Senhor abençoe a sua vida. Essa é a nossa oração. Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor.